Daqui a pouco, oi sucesso feliz na voz de Angela Maria, Ivete Sangalo e Vizipop. Dorothy decide lavar a roupa suja com a amante do marido. Você continua a me desafiar? Eu quero você fora da fábrica, fora da minha casa, fora das nossas vidas. E acaba armando o maior barraco nesta quarta, sete da noite. Zaza! Quem tem globo, tem tudo. Agora você vai ver como ganhar uma carta e ajudar o Brasil a ficar mais legal. É só participar da promoção. É G.C. Cristal, é Brasil Legal. G.C. Cristal vai dar uma casa por semana. E ainda G.C. Cristal vai fazer doações em dinheiro para projetos de meio ambiente em todas as regiões do Brasil. Por final, a região que mandar mais casas vai receber uma doação maior. Então, pegue uma embalagem de G.C. Cristal e responda qual é o único creme dental feito com joalho e hortelã. Me envie para o 701-991-900-SP. Paulo, vamos lá. Mande logo a sua carta. Com essa promoção, você concorre a uma casa e ajuda o Brasil a ficar mais legal. Participe da promoção. É G.C. Cristal, é Brasil Legal. Uma promoção do tamanho do Brasil. Oi, bom dia. Vocês não querem ver as novidades aqui da nossa loja? Oi, algum comentário, alguma crítica? É G.C. Quase todos os direitos sociais e trabalhistas do Brasil foram conquistas do PTB. Só em São Paulo, o PTB tem mais de 500 mil filiados, 43 prefeitos, 631 vereadores e 14 deputados federais e estaduais. E por isso tudo, o PTB é hoje, no estado de São Paulo, o segundo maior partido político. Junte-se a nós. Feliz é o PTB, a bandeira do trabalhador. Bacardi. Bacardi, por favor. A minha é vodka. Você está sozinho? Bacardi, por favor. Esqueça de sempre. Experimente a vida com Bacardi. Sabe, eu sei maquiada por homens morenos. Fica eletrônica pernambucana. Atenção para o top de 10 vezes. TVSARP 20 polegadas, 10 de 41. TVSARP 14 polegadas, 10 de 35. Micro-ondas SHARP 26 litros, 10 de 29. SHARP em 10 vezes com a melhor taxa de juros, só na pernambucana. Compare. Futebol 97. Amistosos da seleção. Brasil e Equador. A nossa seleção entra em campo para mais um desafio internacional. Brasil e Equador, ao vivo, nesta quarta, depois de a indomada. Futebol 97. Quem tem globo, tem tudo. Brasil e Equador, ao vivo, nesta quarta, depois de a indomada.